olá pessoal bem-vindo ao canal cozinha horta novamente e vamos para mais um novo vídeo pessoal isso aqui foi a pedidos e hoje eu vou ensinar vocês a plantar a arueira essa planta aqui que é conhecida como pimenta pimenta rosa é muito usada na culinária também é muito usada na medicina natural serve para a inflamação as mulheres usam para a inflamação o corrimento tomou chá etc vou falar muito sobre a propriedade dela para não aumentar muito o vídeo certo mas que pode estar plantando na sua casa que nasce bacana você pode fazer a propagação do plantio dela de duas formas aqui eu tenho algumas algumas muda né e agabarão de nascer por sementes e você pode fazê-la por estaquia também certo bom vamos lá o se não precisa fazer por semente bom aqui está a semente da arueira eu colhi agora pouco aqui eu vou passar para você essa semente aqui ela tá verde ainda não se trata um pouco um pouco mesmo rosa mas ainda tá verde quando ela tá madura ela fica bem vermelhinha não fica com essas com essas pontinhas verdes aqui nesse caso aqui ela não tá pronta para ser plantada tem bastante cuidado você só pode plantar a semente ou ela para germinar quando ela tiver caindo você toca nela que ela tá caindo já você pode pegar ela do chão pegar ela do chão e plantar plantio é fácil você pegou ela tá bem madura você pode plantar ela bem madura diretamente na terra mas o ideal é que você deixa ela secar pelo menos por dois dias após ela ficar seca aqui tem algumas sementes secas aqui você você vai por no seu vaso aqui certo você vai fazer uma mistura se possível de que ele e areia de construção mesmo pra na base da do do vaso embaixo para ficar bem treinado e para ficar bem treinado e para o aqui ó é um pouco de um pouco de adubo eu tô usando essa aqui é de carneiro certo um pouco de esterco de carneiro que eu peguei no círculo e um pouco de hummus aqui de minhoca aí eu vou fazer o que uma mistura certo aqui dos três essa aqui eu vou por 50 por cento é 30 por cento desse aqui e 20 por cento daqui vai ficar nessa proporção aqui ó vai ficar bem adubado a planta gosta e vai aumentar rapidinho certo bom uma vez você molhou a terra certo molhou até aí fazer uma escavação zinho aqui no máximo chover três centímetros está bom tamanho três centímetros certo você vai enterrar sementes e aqui um pouco de isso aqui é só uma demonstração pessoal viu tudo na verdade só para uma demonstração e você vai cobrir aqui com o adubo certo com o compostado a compostagem que o adubo cobriu você vai regar aproximadamente de 10 a 30 dias dependendo do 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 tempo porque essa é uma planta que ela gosta muito de sol lembrando só regar todos os dias pode ver que ela tá molhadinha regar todos os dias todos os dias essas aqui estão aproximadamente com 30 dias de que foi germinada essa aqui tá com 30 dias essa tá com uns 20 dias essa tá com um pouco mais essa aqui tem um fazer dois meses que tá em breve eu acho que mais ou menos o que em seis meses ela vai estar nesse tamanho aqui ó é o maior é mais ou mais ou mais ou menos por aí porque ela tá em vasos se você pôr ela na terra direto na terra ela vai 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 crescer bem mais rápido por ela tá em vaso aí ela demorou um pouco mais mas em breve eu tô andando na terra já fiz outros exemplares aí já tá no sítio Bom pessoal, falando em estaquia que eu ia esquecer, é só se quiser plantar por estaquia também, você pode produzir ela por estaquia, ela vai brotar bem rápido e vai pôr os frutos dela, que é a pimenta rosa, eu acho que em mais ou menos de 8 a 9 meses já está brotando já os frutos, é simples, você vai pegar um galho, já meio lenhoso, não é lenhoso totalmente lenhoso, mas um galho que esteja jovem, que esteja bonito aqui, seja verdinho, que esteja em crescimento também, pode notar aqui que este está ideal, o que você vai fazer, você vai arrancar todas as folhas dele, vai arrancar todas as folhas, deixar apenas a parte de cima aqui com duas folhas, você vai cortar estas folhas aqui em cima e vai deixar mais ou menos com 10 centímetros na base, em baixo aqui onde eu arranquei o galho, é por onde vai se propagar as raízes aqui, certo, aí você vai dar um corte em diagonal aqui para ficar desta forma aqui, deixa eu mostrar para vocês, nota-se aqui, ok, aqui em cima já está cortado, eu cortei com a tesoura, se você não tiver uma tesoura, pode cortar com a mão mesmo, não tem problema, eu cortei com a tesoura, você pode cortar com a mão, aí você vai dar um corte aqui, nota-se que está aqui, aqui nesta base aqui, aqui por onde vai se propagar as raízes, tá vendo, aí eu deixei essa espaçagem aqui, e cortei esse corte aqui em diagonal, há uns vídeos que mandam você pela lateral, dos dois lados aqui, ou de um lado só, nota-se que tem uma gema aqui, tá vendo, aqui vai se propagar a raiz, o corte tem que ser feito aqui na diagonal, eu prefiro fazer assim, porque para mim dá mais resultado do que eu raspar, fazer a raspagem, para mim tá dando mais resultado, duas folhas aqui, você vai pôr no seu enraizador, você pode, é, como eu falo sempre nos vídeos, você pode fazer estaquinha sem enraizamento, sem enraizador, quer dizer, sem uso do enraizador, sem enraizador, independente do que seja químico, sintético, né, de tiririca ou de feijão, bom, que eu faço sem enraizador, mas o enraizador vai me ajudar, o que é, a enraizar mais rápido, e vai propor um enraizamento melhor, né, vai me ajudar, o que é o hormônio, ele faz, é, crescer mais rápido, nessa aí, você vai pôr no enraizador, deixar passar aqui, é, de mais, aproximadamente, de meia hora a 40 minutos, deixou aqui meia hora a 40 minutos, no enraizador, depois você vai pôr essa estacazinha aqui, no, no seu, o vaso, aqui, lembrando que esse vaso aqui, não é o ideal, que ele é pequeno, mas é só para fazer a demonstração, colocou no vaso aqui, com tanta regadinha aqui, você vai pegar, o segredo tá aqui, ó, saco plástico, você não vai fazer isso aqui, dessa forma aqui, você vai pegar isso aqui, saco plástico, vai envolver a planta, certo, vai dar um, 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 amarrar aqui embaixo, uma borrachinha, um pôr de saquinho, e vai deixar ela aí, todos os dias, você vai tirar esse saco, para renovação do ar, vai ver se tá seco, vai regar, e fecha novamente, deixar aí durante 30 dias, até, é, vou, brotando, quando ela começar a brotar, é já um sinal que o enraizamento já tá sendo feito, então você vai, retira o, o seu saquinho, e deixa, lembrando que o saco é para manter, é, a temperatura da planta, e ela não desidratar, e as folhas não secarem, correto? Bom, era isso aí pessoal, quem gostou, deixa um like, para ajudar o crescimento do canal, e, fique ligado que vem novidades por aí, e até o próximo vídeo, obrigado!